Aí ai ai producers E Mercipig ai ta ligado Porra MC Dit Tak MCp Caralho O clududu tá que Parilho Mas o Médrica está igual Calinizão MCLITO MCPEM MCTK Ça ödiliqueza do CV É o trem da facção É attached É lá mesmo Daqueles pic pô MCpe MCTK Na Voll Valeu Lito É lá mesmo Vai chorando Aqui é o general É a PEM, vocês tão ligado No complexo o professor deixou seus alunos treinados Nova Holanda é o motor, que tu sabe como é Se complica, se tenta arrumar ideia na maré E do outro lado da ponte o bagulho é doido 3N ficou de exemplo, pra quem for contra o G8 Na Rocinha 157, contra um PG sinistro Quem tá tonto na cadeia, virou missão impossível Não for hoje é nós e o copai já passou a visão E a questão de tempo, o machado tá na nossa mão Então para de graça, que a meta é dominar tudo Já começamos pela Barrão, Guaporé e Quitumbo Cidade Alta e Picapá também já tá no mapa Faz o dois só quem é o Torra e quer voltar pra casa O zero não tá esquecido, só tá ocupado Mas pode avisar pra esse exclusão que não tá no quadrado E pra fechar com chave de ouro, escuta o tiquim E pra fechar com chave de ouro, escuta o tiquim Vamo da vigariluca, de presente e pumacinho Vamo da vigariluca, de presente e pumacinho Vamo que vamo que vamo nesse pique Aí! Pós, pós, pitbull do mano Tá ligado? Ganhei moral do chefe, eu tô fortão Já tirei vários plantão Nós é fibra aí de raci, nós não falha não Disposição, disposição As piranhas joga na cara e eu largo munição Eu dou prazer pra elas, dou tiro e alemão Na minha comunidade morador me ama de coração Mídia nessa porra, nós invejoso vai se fuder E quem vê o trem passando faz o sinal, aê Então joga o topo alto e faz o sinal, aê Nesse pique Bagulho doido, né? Tá ligado? Brabo, brabo Brabo deles tenta aqui na favela Tropa do mano nunca perdeu guerra É muita barra nesses alemão Pra defender o comando vermelho Aqui só tem cria de exposição Mandado na favela é pra lá X9 aqui no morrer é fogo O de raça aqui do paizão Na troca bota o bagulho doido Aqui não tem olho grande Olha vê se não se esquece É o chefe pelos cria E os cria pelo chefe É a tropa do paizão Botando o bagulho doido Vai olhetou Era lá mesmo, vai estourando Pra quem desacreditou É nós que tá no macaco Fico alerta da serrinha E no morro do São Carlos Na estratégia inteligência Nós chegou daquele jeito E quem roucou de bravão Na guerra ficou sem preto É melhor respeitar o bonde Na guerra só tiroteio Faz o dois aí pro alto Que o macaco tá vermelho É nós que tá no miolo E acabou o esculacho E a bandeira estendida Vermelhona no macaco É nós que tá no miolo E acabou o esculacho E a bandeira tá estendida Lá no morro do macaco A equipe Troia 2 E a equipe Tirissa Cada passo que eles davam O Benó acertava 30 Na estratégia inteligência Nós chegou daquele jeito E quem pagou de bravão Na guerra ficou sem peito E o bravo do seu bonde Que se chama Scooby Foi correndo pra VJ Dentro da mala do Ubi E o bravo do seu bonde Que se chama Scooby Foi correndo pra VJ Dentro da mala do Ubi Que é caô vai ter caô Arrumado o problema E que é caô vai ter caô Arrumado o problema Já sabe que o que veste Joguei na cintura Deixei enfocado Hoje eu não tô afim de tomar Minha quadrada Se tu tentar me pegar Vai dar de cara Com a graca rajada Hoje eu tô bem bolado Com assunto de casa O estresse tá ruim Alguma parada Nem entrar no meu caminho Cê não vai conhecer o trem Bala beita pra tu ver É Que eu te mostro quem sou É Eu tô ligado como é maldade Por isso hoje eu tô aqui Tua pista já foi uva Agora tá salgado O bagulho tá doido Eu não marco em casa No alto é meu lugar Por isso eu tô pelas beiradas Parceiro preste muita atenção Atividade na maldade Ninguém é teu amigo não No crime não tem amizade Não confunda com ninguém Não se luta no sorriso Mantenha a tua postura Na origem de bandido Esse medo ele vai daqui pro mundo Tá ligado tiquim? Tá ligado lito? Ah Vamo que vamo Nuba 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 Nubar o BX Comprovar os armamentos Atenção no barro Só vai pular aí dentro Atenção no barro Só vai pular aí dentro Vai atacar o B.O. Vanta o G.T. Parada que Lucas vai chegar a sua vez Parada que Lucas vai chegar a sua vez Bata boladão E como é que pode Perdemos o B.B.L. E o menor jovem Saudade de medo Não é o F.L. Só lançamento tipo míssil É que o B.X. deu o papo Hoje não rola palha É luto pra nós Aqui na comunidade Então fecha a barraca E acabou a brincadeira Última forma no som Que nó não tá pra besteira O chefe tá boladão Com essa troia aí Então aviso foi dado Qualquer hora vai cair Melhor sair saindo andando Para não sair no tiro Que o B.G. mandou pra cá Papo de 80 maçarico Bota a cara pra morrer Com o menor descontrolado Você virou no jornal O que passou Dois chamam Foi um fudido E um saiu correndo Que essa é a tropa do B.X. Só tem menor violento Estampadão no jornal Toda hora sai minha cara Falando que o mano Amassou o cara de lata Então não brota no outro Que é condomínio fechado Essa é a tropa do B.X. Só tem menos em treinado Os que se for vou lembrar Então aumenta o som Só pra lembrar do moleque Que era amigo mau O moleque menor joga E o moleque bebel Que Deus o tem os amigos Que tá no alto do céu Então tá com rajadão Inmemorador mano O B.X. que falou E o 21 tá mandando A taca rajada aí Que nóis tá puto e bolado E se brota aqui no tabaco Nóis vai acabar com o estado Não tem pau pro palê mano Não tem não Não tem pau pro palê mano Não tem não Tá ligado, tá ligado Nos que, nos que, nos que tá aí Que tipo bolado da quadrilha Tá ligado Fazendo, fazendo Do jeito e da forma Que o chefe manda Bala canta Aqui a bala canta E a, e a, e a Eduval O chefe já falou Que você vai tomar um montão Aqui da LG É clima de guerrilha urbana Bala canta Aqui a bala canta